Bom dia galera, bom dia, bom dia, estamos aqui no Rio Acaraú, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês Muito importante, ouça este vídeo até o final Quero falar algo que você vai se impressionar Vem aqui comigo, vem aqui comigo Olha só pessoal, tá vendo este rio aqui? Mostra aqui pra vocês de pertinho O mais interessante é que ele é perto da minha casa, mais ou menos 100 metros Aqui no Ceará, na cidade de Marco Eu trouxe vocês até aqui pra perguntar de onde que vocês são E quero saber se na cidade vocês tem essa belezura aqui, ó Tem essa belezura aqui? Se tem, me fala aí nos comentários Tem essa belezura aqui, ó Será, Radasca, tem? Tem É muito lindo, pessoal Cuida e comenta de onde você é